Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, esse é o canal Poderes Ocultos, e aqui você encontra as melhores e mais fortes orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas que estejam precisando de ajuda como você. Todas as orações deste canal servem para qualquer gênero e também para qualquer tipo de relacionamento. Basta trocar os pronomes e os gêneros no momento em que você for rezar. A oração pode ser feita dentro ou fora de casa e não vai atrair nada de ruim, pois se trata de uma oração para o amor, emanando e invocando apenas energias positivas. Canalize a energia do amor em seu coração e reze com toda a sua fé. Antes de começarmos a oração, apenas mais um recadinho. Você também pode se tornar membro do canal clicando no botão abaixo. do vídeo. Clique e confira os benefícios de se tornar um membro do canal Poderes Ocultos. E caso você goste do nosso trabalho e queira contribuir com o canal, você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que está na tela e na descrição do vídeo, ou pelo botão Valeu que se encontra abaixo do vídeo no ícone com três pontinhos. Atenção! Para ativar a oração e obter o resultado desejado, é necessário rezar a oração por completo, até o final e com muita fé, pois sem fé nada será possível. Isso é muito importante! Ó poderosa Santa Bárbara, apresento-me silenciosamente a ti para te pedir que vejas dentro do meu coração e realizes o meu maior desejo que é ter o amor de fulano. De antemão, peço desculpas por minhas falhas passadas e mais se elas afetarem alguém sem querer. Perdoarei também aqueles que me ofenderam em troca de me concederes o pedido que hoje te faço, ó grande Rainha única e verdadeira. Abençoa-nos e protege-nos, Santa Mãe, todos nós quando te procuramos. Sendo um espírito de grande luz, entendemos as atitudes do homem e vamos além de tudo para poder compreendê-lo e ajudá-lo em suas principais deficiências e necessidades. Podemos ter certeza de que todos os que se dirigem a você e evocam seu santo nome serão abençoados e estarão para sempre abrigados sob sua luz. Estou rezando a vossa santidade para que me ajudes a ter o amor de fulano. Mostre a fulano como o amor é maravilhoso e ponha em seu coração a sua bênção para que desperte nele a mesma paixão que estou sentindo por ele. Encaminhe fulano para que venha de encontro ao amor. Que fulano me sinta e me deseje com todo o meu esplendor, para que sejas tomado de amor por mim e me queira ao seu lado em sua companhia. Que seu corpo se aqueça e ele seja dominado pela vontade de me tocar e de ser meu, de fazer o que for preciso para estarmos juntos. Que ele venha até a mim e fique aos meus pés como um devoto de sua santidade, me louvando e me amando infinitamente. Preciso da tua luz, luz imaculada, luz milagrosa. Que leves aquele ser louco que me devora a esperança de ser seu para todo o sempre. Que se aproxime hoje para me dar a sua escravidão em sentimentos fiéis e alma doce e eterna. Ó Senhora que tudo escuta, não me deixe neste caso com esta angústia de sentir-me desamparada ou sem o teu amor e sem o teu calor. Jogue sua luz sobre a mente de fulano, para que ele veja que está em mim a sua chance de ser feliz no amor. Derrame em suas veias o sentimento puro da paixão por mim, seu nome, para que ele sinta o nosso amor fluindo por seu corpo. Faça-o compreender que nosso destino está traçado e que podemos viver todas as belezas do divino amor. Santa Bárbara, fazei com que fulano esqueça e deixe de vez qualquer outra mulher que possa estar em seu pensamento só a mim amando. Santa Bárbara, afastai de fulano qualquer mulher que ele me procure a todo momento, hoje e agora, desejando estar ao meu lado. Que ele tenha a certeza de que sou a única mulher da vida dele. Vá até onde fulano está e perturbe a mente dele, perturbe seus sentimentos. Coloque minha bela imagem em sua mente. Coloque o desejo por mim em seu coração e faça com que ele não consiga mais parar de pensar em mim. Que não consiga mais fazer nada sem que esteja pensando em mim. Faça fulano sentir vontade de estar comigo o tempo todo, vontade de me beijar, de me amar e se deliciar em meu corpo. Faça fulano ficar louco de vontade de me ter em seus braços para que possamos consumar o nosso amor na cama. Faça fulano me desejar com muito fogo, com muita vontade de me sentir, de sentir meu toque, de sentir meu perfume. Ó amada Santa Bárbara, abra nossos olhos espirituais, para podermos livrar-nos das injustiças e obstáculos que surgem em nosso caminho, para obter o amor puro. Proteja nosso amor dos invejosos e inimigos. Santa Bárbara, fazei que fulano não possa viver sem mim. Que não possa sossegar nem descansar, em parte alguma consiga estar, sem que tenha sempre a minha imagem em seu pensamento e em seu coração em todos os momentos. Que ao se deitar comigo tenha de sonhar, que ao acordar imediatamente em mim tenha de pensar, só a mim possa desejar e apenas comigo queira estar. Por favor, minha querida Santa Bárbara, faça fulano ser meu e somente meu, me amando e me querendo sempre. Se ele tentar resistir, não permita. Não deixe que ele tenha paz se tentar resistir, e o faça sofrer muito enquanto não vier me procurar, e enquanto não se render ao amor por mim. Santa Bárbara, que fulano pense em mim em todos os momentos de sua vida. Que fulano queira me abraçar, me beijar, cuidar de mim, me proteger, me amar todos os minutos, todos os segundos de todos os dias de sua vida. Que me ame a cada dia a mais e que sinta prazer somente comigo. Amarre fulano para mim para que ele nunca mais escape e que fique para sempre comigo, preso e amarrado ao nosso amor. Amarre fulano bem forte com toda sua força, minha Santa Catarina, para que ele não consiga ser de mais ninguém além de mim seu nome. Fulano vai ser meu e somente meu, nem que seja na marra. Faça com que fulano não consiga fazer suas tarefas até que se renda ao meu amor. Que não consiga trabalhar e nem se concentrar. Que não consiga comer e nem beber, nem andar e nem descansar até que seja totalmente meu. Preso e amarrado a mim, me amando e me adorando para sempre, junto comigo em todos os momentos. Santa Bárbara, faça fulano sentir por mim amor, carinho e desejo, como nunca sentiu por nenhuma outra mulher e nunca sentirá. Que tenha prazer apenas comigo. Que tenha prazer apenas comigo, que tenha tesão somente por mim e que seu corpo só a mim pertença. Que só tenha paz e descanso se estiver comigo. Faça fulano rejeitar toda e qualquer mulher que tente se aproximar dele a partir de agora. E que esqueça todas as que tentaram se aproximar dele antes, fazendo com que ele apenas sinta vontade e desejo de ficar comigo seu nome. Que somente eu desperte o interesse, a atração e o amor de fulano. Dirijo-me a ti, Santa Bárbara, para te pedir o amor que sempre reina na minha vida. Que é forte como o vento, claro como a lua, que brilha mais que o sol, que arde na alma como fogo divino e que limpa qualquer impureza com a frescura das águas. Amor é vida, alimento e sustento para a alma e para o corpo. E é por isso que venho a ti agradecida pelo que me das e para te pedir que faça fulano se apaixonar por mim. Sempre me ilumine, bela santa, com sua poderosa luz e me conceda o que hoje te peço. Amém Para potencializar o efeito desta oração, nós aconselhamos acender uma vela vermelha para as entidades do amor e uma vela branca para as entidades de luz por 21 dias. Se você não pode acender as velas por qualquer motivo, nós acenderemos para você. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Nós acenderemos as velas para você em nosso altar de orações e vamos orar por você e o seu amor pelos 21 dias. É importante fazer uma doação a partir de 20 reais para ajudar nas despesas do altar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar para ativar a oração. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus!